E aí moçada Então vamos chegando aí Acabamos dessa ladeirinha de Biapina É, vai pra cima da serra acular Olha como é que tá pra onde nós vamos acular Como tá bonito, sertãozão Olha a lua Ainda tá ali ainda Na serra ainda é escura ainda Isso aí, vamos lá fazer uma pescaria Olha o dia nascendo Olha aí moçadinha Como é que tá tudo de água Pouco tempo eu vim aqui Fui até a abertura do vídeo aqui Eu tava mostrando a carretilha aquela vez Olha como é que tá aqui de água Um cara que é inscrito aqui Num canal tinha me dito que tinha subido muita água aqui no Taquara Desse jeito aqui Ainda não tinha visto não Aqui tá bom, ainda não chegou no rio não Chegar no rio afunda mais Será que era peixe mesmo ali? Olha aí Rapaz Cuidado bem aqui que aqui tem um buraco Aqui é mais fundo Não macho, a gente passa o rio aqui Tá no teu bolso? Olha aí cara Parece na Amazônia Olha aí ó Olha aí galera Agora tá começando a andar na cintura já Eu acho que aqui Você já passou o rio? Ainda não passou o rio não O macho já passou o rio já O rio já passou o rio já O rio já passou o rio já O rio é só aqui ó Olha aí como é bonito Bacana Bacana viu Olha aí a casa da árvore aqui Nem as cobras vim comer E aí aqui de verdade Aqui lá toda baçaninha viu É mais Mas Quando esse peixe chega mais Agora que talvez Agora que Entrou uma água né Tu é doido homem Mas pensei que tava E aí é pra ali galera A barragem Aqui é só nascentezinha É um peixe Tá aí mano Não caiu Bacana O que é? É tilapia Ficou batendo bem aqui Saiu Já ficou embora Não era uma traída não Não sei Era um peixe Era um peixe né Legal Era um traído né Era um peixe Era um peixe né Não ficou Igual aqui Ficou tipo só Uma pontinha aí pra dentro Larguinha Isso aqui dela é mais largo Do que a da brisa E aí moçadinha Bem vindo Seja vindo aqui ao canal Tá aqui é uma web Hoje é só nas 2 e meia Tá ali os parceiros Todos os colegas lá Tudo amigos Bom galera Tamo aqui no Taquarão hoje Tá com o tempo que eu não venho aqui Tá muito cheio Vocês vão ver aí Algumas imagens aí Que eu puder filmar pra vocês Pra mostrar Os pontos que eu tava aqui antes E a diferença agora Com a subida dessa água Hoje eu vou ver se eu descabassei Descabassei já né Na traíra Mas eu vou ver se eu pego mais peixe Com essa varinha Tô doido pra ver aqui O máximo que ela vai aqui Lumbus in Exsense Vou usar a Venato Mostrar aqui pra vocês Aqui o equipamento do Edson Pra vocês verem aqui Que é coisa boa Tá aí o equipamento do Ono Bom galera Essa carretilha aqui Ela é uma Falcon Ela é uma carretilha da China Porém A gente tá assistindo A gente é inscrito no canal Do Alexandre Traído em Ação E ele tava com uma promoção Muito boa lá O pessoal da Acho que é da Cicnais né Da Cicnais Tá com Com os produtos aqui Da China Só que Mandado aqui do Brasil E o Edson Resolveu fazer a compra Gostou da carretilha Achou bonita E ela chegou essa semana E já deu pra ele testar aqui Chegou ontem É a tal Essa famosa Falcon Nova Falcon Não veio com carretilha aliviado Acho que o Edson Servou na hora da compra E não comprou aqui Vem com modelo Com carretilha Flutuante Porém Isso também não vai Fazer muita diferença não Eu não posso dar Nenhum feedback Dessa carretilha Porque eu não conheço Certo Mas só pode dizer Que a bicha é um luxo Esquenope bom Vamos ver aí Como é que vai sair Quando o Edson Reusar na bicha aí Aí no final da pescaria Eu pergunto o Edson Sobre ela aí Bem interessante Bem diferente O botão dela aqui Desarme Ela tem um espaço Pinha aqui Vocês estão vendo Normalmente as carretilhas Da gente não tem É grande Bem robusto o botão Linhazinha doação Do Rafa Linhazinha da Cash King Não vou mentir pra vocês Não conheço nada Bem diferente Bem diferente Das carretilhas Eu só uso Carretilha da Marinha Esporte né Aí no final da pescaria Aí o Edson vai falar O que ela achou Da nova carretilha dele Beleza Tá aí Falco Se você quiser dar uma olhadinha No site lá Do Traires em ação Eu acho que ainda está A promoção ainda Não está Edson Está promoção só parcelada Não tem mais um desconto não O desconto também Não era tão grande Assim não Só em parcelar pessoal O produto da China Já é uma grande coisa Então aí Falco Tá aí ó Carretilha da China Carretilha Da Marinha Esporte Mesmo aqui Preço muito parecido Porém Essa aqui está com preço Bem melhor Porque Ele veio com preço Da China Uma carretilha dessa aqui Se você for comprar No Brasil Ela sai quase uns 300 Alguma coisa Né 300 e pouco Essa Falcon aqui E ele comprou Com menos de 200 Sem frete E ainda veio do Brasil Entendeu Por exemplo Essa aqui Eu gastei 400 E alguma coisa nela Daqui do Brasil Entendeu Então a carretilha da China Tem um produto bom da China É porque eu conheço Muito pouco mesmo Que estou comprando mesmo agora Mas vamos ver aí Como é que ela vai sair O rapaz é que vai falar dela aí Beleza Bora lá pegar peixe Olha lá O Honra pegou o primeiro E machinha A cacruta do bicho Vamos começar agora Bora lá moçada Olha aí moçada Errou Oxi O Ed sai no terceiro Galera Vou pegando o primeiro Do dia agora Taquarão Pula bichão Pula vai Não é grande não Galera Primeirinho aqui Vai bater um 5 Olha aí Bonito rapaz Olha aí moçada Charutou Aí a cacazinha da Ocelio Eira Bonitão Olha aí moçada Olha o tamanho do bruto Bonitão Viu Ed Olha aí Taquarão tem peixe Luiz Mas tu disse que aqui não tem peixe Filho da mãe Olha aí galera Botou a cacazinha da Ocelio Lá no fundo Calma garoto Corro de sol tá Pronto Pessoal Quem pesca com isso Que a gente Com isso que é de garaté Alicade de bica É essencial Sem ele a gente não faz nada não Olha aí É Brutão Bora pegar mais moçada Não bora perder tempo não Pegou na caída Eu não tava filmando Bora lá de novo Estreia na varinha com estilo Olha aí pessoal Peixe bateu bem aqui Bistão com fome Estou batendo em todo canto Troquei de isca moçada Botei um antituit bait Entrou um livinho ali Um menorzinho Tem que ter pegado de lado Porque ele tá muito Brigãozinho Varinha trabalhando Tem que testar as iscas Viu É uma amarelinha É pequeno Mas é bonito Bicho Marchinho é Não é roxinho não É amarelinho já Olha que bonitinho Flição tá muito fechada Cadê Birutinha da deconto Essa isca aqui Eu ia dizer É a isca Calma Calma Cara tá só na pelezinha Peguei Na birutinha Olha rapaz Pequeninho mas lindo Viu cara Cacurutizinho Pra você reproduzir O tamanzinho dele Olha o tamanho Da cacuruta dele Birutinha Tá bem fisgadinho O peixe começou A refugar a superfície Não bateu mais Só tá começando A subir Aí a gente tem que Afundar a isca Né Olha moçada Menorzinho que o outro Tá arrepiando Ih garotão Marchinho Lindo 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 Bom galera Já tive duas capturas O Wesley também pegou dois Soltou um grande ali Que ele falou Então Pra comer esse pescaria Dá muito bom É Respondendo a questão do Luiz Que tinha falado Que o peixe não tava pegando É como eu falei pra ele O peixe Tá comendo Mas ele tá refugando Muita isca Então você tem que ter Uma superfície Pra levantar Com um pesinho bom Pra você arremessar E tem que ter Um iscazinho de meia água Pra quando o peixe refugar Ele disse que na peninha Aqui não tá dando muita coisa Realmente Não tá muito propício Pra peninha não Porque tá muito aberto E eu não gosto De trabalhar a peninha Nesse tipo de situação não Não vou mentir Eu gosto de peninha Naquelas vaguinhas Mais fechadinhas Que dá pra você Passar ela bem bacaninha Aqui você passa Ela fica um isca Como ela não faz barulho Ela fica só aquela isca Passando no meio dos pontos Uma iscazinha De superfície Faz mais barulho Então chama mais Estiga mais o peixe Então tem que investir Um pouquinho na superfície Aí Luiz Olha lá moçada Pegou um bruto Pegou um bruto Solta o bicho Como é que os caras Diz que aqui tá ruim de peixe Vem diz É provavelmente Se usar só peninha Aqui não pega não Vai até pegar Mas pega muito pouco Olha lá moçadinho É isso É isso aí pro terceiro Maiorzinho que pegou Né É isso E aí chegou Pessoal a gente não andou Aqui ó Só passou essa capoeirinha Aqui só um bolotinho Não andou quase nada ainda Olha lá Davi do bichão Quase mata da queda Né Olha o homem Agarrou uma rota Ela pegou Pegou muito parecido Com a traíra Viu Tô com uma É buto É buto Rapaz Oh Bonitão Bora tira o bicho aí Vamos pegar o outro Tá com a alicada de bico não? Não A alicada de bico Não tem santo Vamos comprar um da China Tá chegando Tá chegando Tá chegando mesmo Esse meu aí É velho Vai perder o alicada Vai ter que me dar o dele Quando chegar Olha rapaz Era dois Dublei Meia pequeno Menor Mas olha aí Cara O bicho tá só chupando a isca Viu Ed Com certeza Olha aí Não é tão pequeno Assim também não Olha aí moçada Pescaria de De pareia É assim Aí vem um levanta Outro pega Ó Solta o teu Aí solta o meu Aí garoto Olha aí Mais um boto Toma a linha Vem que o chão não toca aí Aí Pai de tu aí Subiu Bota o alicada na boca dele aí Vou mostrar ele mais perto da câmera Menorzinho Mas é bonito É assim que eu ganho Tu me der ele aí Tu me joga lá de novo Você já abriu a boca Era bom demais Tá aí abriu a boca aí Aí tem um jeito Monstro o homem Rapaz Dá nele peixe Dá nele Deu sorte dele não ter Foi pro lado Pé na tua mão aí Olha aí moçadinha Quase o tamanho Do que o homem pegou aí Não sei se ele pegou O macho ou a fêmea Mas isso aqui é a fêmea Galera a gente não sabe A gente não sabe Vocês estão de filhote Nem nada Pessoal tem que saltar Dá vida o peixe Olha lá meu filho Olha a light Tá por cima de ti aí Caraca agora até abriu Galera agora até abriu Agora até dar o céu Não é agora até fraca não Tô besta Olha aí Até abriu Que coisa não Vai até dar certo Vou ter que trocar Aí pessoal Joguei ali Não tava filmando Na hora da batida Bateu ali Ali tem toco Viu Ali tem toco Pra ver se eu conseguir Rebocar ele Sem enganchar no toco É difícil Tem muito toco ali Vem Olha o que eu tô dizendo Ó Foi pro pau galera Cara não vou forçar Porque o meu snap abriu ali Com a mixaria de nada Se eu forçar É meio que pedir Pra o meu snap Ela errar a minha isca Caraca Mas acho que dá pra mim isso Ah que saco Enganchar a bolsa aqui Isso aí galera Pescaria de Com naranhas cheias Desse jeito Joga logo Os quatro arremessos Cortar aqui pessoal Uma cantinha mais perto Aí galera É o segundo aqui Nesse pontinho aqui Foi pro pau Foi pro pau né Tô dizendo que é cheio Cheio Não, reboca Reboca Cuidado só com a vara aí Olha lá Cadu batendo Cadu batendo galera Ó o botão Ó o botão Calma aí Cadu do pau Ferreira do meu lado Tô só no engarapé Olha aí Aqui galera Agora tá enganchando o pé do pescador É o bafão o peixe cara O peixe vai se embora Olha aí É o putário Tinha se com o celular Tinha se bombado Deixa eu pegar aqui na colada Cadê macho? Cadê os aliquotos? É o batido Eu vi a perreia agora Ô macho Pegar na minha perna aqui já é Tá se batendo só a perna Pega 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 E rapaz Puxa uma vez Puxa aí já Escora a perna na coisa aí macho Pode tirar Aqui tem um toco Bem aqui ó Pegou Aí você que eu parar Tá nem trabalhando É pequeno Pessoal tem que rebocar pessoal Não pode brincar não Porque aqui é só toco Agora vem na tosinha Vai trabalhar É o tamanho É o que pega o bruto Olha aí Olha o bruto Soltei Fizera O peixe me deu um baile aqui Doido Putário Olha o bicho aí pro meu pé E agora até ficou na minha calça Pessoal isso é um perigo Isso aqui de garota Abril Abril também Olha aí Olha aí moça Quase me fura Ainda Só um pouquinho aí Ainda pegou o dedo aí Aí galera Só um pouquinho agora até pegou aí Pegou aí ó Tem que puxar aí quando você Que tá quente viu Olha aí pegou a escraparada o bicho Galera aqui tem muito peixe Mas vou dizer É toco Não é brincadeira não Pegou na escraparada Olha aí Olha lá Vai bater lá Caraca é muito peixe Velho Aí pessoal A gente tá desembarcado aqui Viu né Parece que é mesmo Raiz mesmo É Aqui meia água aqui Nem pensar Batei um bruto Soltou Peguei outro Eu quero é subir em cima do toco Que eu tava naquela hora Fechou agora até no meu aumento Aí foi Foi perigoso Mas isso é engraçado Galera aqui com o caiaque era até com a vargia viu Vou ser bem franco com vocês Aqui com o caiaque Canoa sei lá Embarcação Abaixo Abaixo Saiu 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 Da garata Na perna Com o feijão Olha Ó Bateu Quem é Refugou bem aqui Galera Cadê Olha aí moçada Olha aí moçada Olha lá te lápona morta Deve tá Deve tá Não tá com muito tempo que tá Pois não Só não tá é mole Olha aí galera Nem fedendo tá Mentira Tá fedendo Olha aí o frito Puta é doida Bota a marra ali no aceito Pra esses bichos com Botar ali mais no aceito Que aí os urubus comem Isso acaba Não fica dentro da água fedendo Dentro da água ele demora mais Não é só logo por aqui mesmo Aí Tá nem fedendo não Tá fedendo só as partes dentro dela Deve ter morrido de novo pra hoje mesmo Aí os peixes Tamanho da bicha Aí os urubus vem comer a bichinha Vamos acertou o outro ali ó Ó zóó é menino Que tá meio complicado pra gente pescar aqui Aí a gente vai deixar a bolsa enganchada E vai um pouco mais pra frente lá Pra isso a gente pega os peixes lá Pra não passar batida nos pontos Vou levar só a superfície mesmo Levar só o stick O alicate Ó Já bateu o outro lá ó Olha Veio Olha só os dois alicates e o stick só Ó Pegou o outro ó Aí a gente vai pro meio do tocar lá ó Tá ali galera Conseguiu tirar o bicho ó E a gente tá bem pertinho ali Tô em cima de um tocar aqui Morrendo de medo de passar o rabo no chão Olha aí Salto bruto logo Desculpa Acabou de Olha aí galera ó Marroca Salto o bicho Achei um tocar aqui galera Dá pra me equilibrar nele Agora não sei Como é que vai ser pra rebocar os peixes Bora lá Vai bater logo no primeiro arremesso também Olha aqui ó Ah tá aí ó Ah tô filmando Nega 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 Oh oh! O sapin da albatróis, vixi! É propaganda no meu canal? Sério isso? Mesmo sério? Sério isso, deixa eu sacar uma cega, é! Tá calmo, eu vou só... O sapin da albatróis aí já tem sofrido, né? Você tá com dor nas costas, seto? Cada hora! É, porque tu não fez isso aí antes? Vamos pegar ele do outro lado, as traíras. Olha aí, moçada! O tamanho da bonita! Tá namorando, ó! Olha aí, galera, ó! O didinho aqui, de leve, pra ela deixar de ser sem vergonha! Vou dar mais uma esticada aí e bota o... Cururefe também! Olha o catezinho, tá enterrado, né? Que é o meu guerreiro! Já afundou! Bola também tudo porrada! Daí, moçada! Sapin da albatróis, ele vem com uma colherzinha, ó! Um giradorzinho, dá pra aproveitar isso aqui tudo, quando a borracha dele vai acabar, ó! Aí, ó! Solta bicho! Vamos de cururu! Cururu! Eu vou com o meu... Mini hatch! Mini hatch! Se ela traiu, dá uma pancadinha bem ali! Olha aí se ela... Eu arremesso, mas talvez ela corra atrás! É doido, ué! Tu viu lá? Vá, nega, é bruta, viu? Ah, agora... Não! Agora pode... Mini hatch! Mini hatch não dispensa fisgada não, cara! De novo! Até eu te repatendo, eu tô jogando na cara dela! O pé ainda é torto! O anzol deve ter pego na borracha dele! Ai! Ai, entrou! Eu comprei essa varinha e fui pra traíra mesmo! Vem cá, meu filho! Vem! Vem! Sai daí! Você também! Meu alicate, né? Meu alicate! Olha como é bonito, ó! A cor dela, ó! Vou te prestar esse alicate aqui! Olha a cor dela aí, é isso! Ai! A gaga na minha câmera não, é! Cadê a boca da bicha? Não tem dublê não! Não tem dublê não! Traíra não gosta de brincar com traíra não, sabe? Aí, rapaz! Não pode não, que eu boto o dedo aí na boca dela! Ata! Oh! Nenêzono! Olha aí! Olha o rabo dela aí, de la rassurra! Bora! Mini hatch, ó! Cara o mini hatch! Ah, tu também tava! Tava, nem vi! Olha aí, o que que ela fez com o meu mini hatch! Olha aí, moçada! Olha isso, ó! Mini hatch! Olha lá! Você tá na sua unha! Olha aí, moçada! Demorou pra pegar outro peixe! Saímos atrás, né? Essa tá preta mesmo! Sapinho de silicone, ó! Não tô filmando muito a hora da batida, pessoal! Porque tô com problema no celular! A memória tá enchendo aqui muito rápido! Ela tá com algum problema! Então tô filmando mesmo! Só se pechar capturado, a soltura! Pra ficar mais espaço no celular, beleza? Próximo vídeo aí, tomara que ela tenha ajeitado isso! Tá gorda, viu? Próximo vídeo, tomara que ela tenha ajeitado isso e... Dei pra filmar direitinho tudo aí, desde o começo! Olha lá, meu filho! Preta, 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 preta! É! Aí, galerinha! O laguinho que nós rachamos! Só faltava era peixe! Pra ir aqui era massa, viu? Provavelmente aqui tem enchido com as águas da chuva, né? Ó! Só as bolotinhas de flor aqui como é que fica, ó! Seu sapo parece estar enterrado também, hein? Pensou, cara? Laguinho bonito, hein? Gi! Olha aí! Batendo, ó! Traíra, velho! Olha aí, galera! Tem traíra aqui! Aí, rapaz! Bora lá! Isso a gente pega uma bruta! Bom, galera! A gente tá encerrando a pescaria por aqui! Foi melhor do que eu pensava! Eu esperava que estaria mais ruim! Mais ruim! Pelo fato que encheu! Encheu bastante mesmo! Tava de uma vez que eu vim aqui mesmo! Nesse ponto aqui, ó! Tava só o riozinho lá no meio! Tem muita água! Mas, ainda assim, deu muito peixe! Principalmente no começo! A gente já deduziu aqui que o peixe tá comendo muito mais cedo! Bateu bastante cedinho! Agora, tarde, já depois de 10 horas, né? Ficou bem mais fraco! Até com extraíra, mas... Bem mais fraco! Bom! Preciso nem falar, né? Que vocês viram aí os vídeos aí! Varinha! Aprovadíssima! E carretilha também, ó! Carretilha do Edson também! Mais uma vez falando aqui, ó! Carretilha da China! Falco! Top, top, top! Top, top, top mesmo! Mas... Deixar ele falar aqui a respeito do que foi! Ele pensou com uma bicha e ele vai saber! Pronto! É assim! Uma marca que eu já tinha falado! Falcon da China! A marca Chic Night! Não sei como é a outra que fala! Chic Night! Essa é... Falco da Cic Night! É! Carretilha boa! É Chic Night mesmo! Custo-benefício! Barata! Sem conta parcelada! Macia! Extremamente macia mesmo! Boa! Gostei muito! Arremessa bem! Top! Não tem que falar de... Até agora... Primeiro pescaria não tem que falar de ruim dela não! Carretilha boa, viu? Pois é, galera! Lembrando, pessoal, que essa carretilha aqui... Ela tá na promoção do site do Traders em Ação, viu? Então, se você for no AliExpress, provavelmente você não vai encontrar ela nesse preço! E se encontrar, talvez não seja parcelado como ele tá fazendo lá no site dele! Então, pra vocês que estão interessados em comprar aí uma Falcon parcelada, no AliExpress, vai lá no site do Traders em Ação que você encontra lá! E ela não é enviada da China, viu? Lembrando, ela não é enviada da China, ela é enviada do Brasil! É da China, mas é enviada do Brasil! Então, é isso aí! Carretilha boa aprovou! Então, é isso aí, pessoal! Vamos ficando por aqui! Tá morrendo de fome já! O sol já tá esquentando, apesar de tá nublado! Aqui é muito abafado! A gente tá soando aqui mais do que gelo quando tá no meio do sol quente! Então, ainda tem mais uma horinha e pouco aí de viagem até a casa aí! É isso aí, pessoal! Fica com Deus! Não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com a galera, beleza? Até a próxima! Falou! Falou!